Então vamos dar sequência aqui, agora vou falar de algo complicado do Brasil, eu que sou professora sei muito bem a situação e a gente sabe que isso aí sempre foram índices muito grandes no Brasil, a taxa de analfabetismo, e isso infelizmente cresce. Então crianças que não sabem ler e escrever aumentaram mais de 65% nos últimos dois anos, então fica claro o que o golpe veio fazer, destruir a educação, a saúde, tudo que já era bem precário veio ainda destruir ainda mais. Então, segundo o levantamento de uma ONG, que chama Todos pela Educação, o número de crianças entre 6 e 7 anos, que não sabia ler, de 2019 era 1 milhão 429 mil, agora é 2 milhões 367 mil, em 2021, dois anos. Então isso representa um aumento de 65,6%, um salto muito grande, e esses percentuais é maior entre as crianças negras. E essa ONG, ela fez em cima da questão da pesquisa que é feita pelo IDGE. Segundo os pesquisadores, numa sala com 25 crianças, 10 delas não são alfabetizadas, as crianças não são alfabetizadas, 10. E eles levam, a gente sabe que a questão que eles levam de ser alfabetizadas é a criança dominar bem pouco a leitura e a escrita, né? Se você for pensar num domínio pleno, é bem menor, é bem maior essa taxa, né? Que eles falam que é a questão do analfabetismo funcional. Também, né, eu falei, esse índice sobe ainda mais em relação às crianças negras e pardas, são mais prejudicadas, né? Na mesma faixa etária, 47,7% não tinha sido alfabetizadas, as crianças de 6 a 7 anos, as crianças negras e as crianças pardas, o índice é de 43,5%, né? Já as crianças brancas é 35,1%. Então, a gente sabe que a questão, né, da desigualdade social passa também pela questão de ser negro ou de ser branco. Então, esse é o retrato do Brasil, né? Aumentou muito nos últimos dois anos. A gente sabe que tem a ver com a questão do golpe e também com o agravamento da pandemia, né? Muitas crianças abandonaram a escola, porque o EAD foi imposto, mas não foi dado nada para as crianças, né? Não foi dado nenhum equipamento, não foi dado nenhuma internet, nada. Tipo assim, o aluno jogou e falou assim, ah, você que aprende. E a gente sabe, né, que no Brasil há uma desigualdade muito grande em tudo, né? Principalmente a desigualdade digital. A maioria das crianças, onde eu trabalho mesmo, a maioria das crianças não tem acesso à internet, a uma internet boa, a notebooks, a tablets e outras coisas. Então, essa é a situação do Brasil. Então, segundo, entre as crianças que moram em 25 centímetros de domicílios mais pobres do país, 51% não sabe ler e escrever. Já as que moram em lugares melhores, são 16,6%. Então, a gente vê que a questão da alfabetização tem tudo a ver com a questão social. É uma questão social, né? Então, é preciso. A gente sabe que a escola vai passando um aluno, né? Hoje em dia, a questão da progressão continuada e o aluno não aprende. E essa pandemia veio para aumentar ainda mais e não foi feito nada. Logo mais, a gente vai falar aqui, eles estão tendo um boom de casos, né? De covid e eles reabriram as escolas com as crianças sem vacina, sem nada, né? Ficam falando que a vacina é obrigatória. E por que reabriram as escolas com as crianças sem a vacinação? Tem criança que não vacinou nenhum ainda e tem criança que não tem a vacinação completa, né? Então, a gente sabe que é pura demagogia desse pessoal. É isso aí.